Mano, tá vendo todos esses controles aqui que eu tô mostrando? Todos eles eu tive algum problema, mano. Esse daqui eu paguei R$500, em 4 meses de uso deu problema no analógico. Esse daqui eu também paguei R$500, também deu problema no analógico, mano. Esse controle é extremamente desconfortável pra jogar. Esse deu drift no analógico, né? Mas também ele já é velhinho, já, né? Coitado. Esse controle aqui é uma bosta, mano. O analógico dele é muito esquisito. Toda hora ele perde sinal, mano. Eu não sei quem achou uma boa ideia usar ele em um submarino, cara. Esse controle aqui eu tive muitos problemas com ele no meu celular. E a pegada dele é muito ruim. Esse controle aqui também tem problema no analógico. É tudo bem, mano. Ele é mais barato daqui. E se você juntar todos esses daqui que eu mostrei, mano, nenhum deles é melhor que esse daqui, meu mano. Sério, esse controle aqui, cara, eu acho que foi o melhor controle que eu já comprei na minha vida, meu mano. Esse controle aqui nunca vai dar problema no analógico. Eu só paguei R$160,00 nele. Quer dizer, na real foi R$200,00, né? Porque R$40,00 foi de imposto, né? Muito obrigado a dar. E além de nunca dar drift, mano, esse controle tem LED, né, mano? Todo mundo sabe que dá mais FPS, né? Obviamente. Ele tem uma base pra carregamento que é muito linda, cara. Tem também aqui o dunglezinho, né? Caso você não tenha Bluetooth no seu computador. Os botões dele são mecânicos. Tipo, mano, mano, esse daqui é muito gostosinho, cara. Na moral, mano. Parece que eu tô clicando no mouse, tá ligado? Mano, o analógico dele vibra quando você clica, tá ligado? Mas caso você não goste disso, você pode desativar. Ele tem real effect nos gatilhos também, meu mano. Ah, eu não entendo muito bem isso, mano. Mas acho que é pra não dar problema no gatilho, né? Eu imagino. Ele tem macro também. Pra você deixar algum botão apertando, né, sozinho. Ou pra deixar mais rápido conforme você clica nele, né? Aqui é um exemplo aqui, meu mano. Ó, acabei de ativar o macro. Eu não tô clicando nele e se liga, mano. E não para de apertar o X. É que dependendo do jogo que você joga, deve te ajudar muito, meu mano. Isso não é uma propaganda, tá? Eu comprei esse controle aqui, meu mano. E se caso você quiser comprar ele também, eu vou deixar o link pra comprar dele na minha bio. Na descrição, o comentário fixado, dependendo de onde você tá assistindo isso. Porque, sério, esse foi o melhor controle que eu já comprei na minha vida. Bom, como eu tava dizendo, meu mano. Esse controle aqui, ele já ganha uns mil pontos, cara. Só por ter LED, meu mano. Que é facinho de você ajustar, ó. É só você clicar aqui nesse botãozinho. Clicar aqui, ó, na cruzinha aqui. Você pode deixar ele em algumas cores. Eu queria achar vermelho, mano, mas... Sei lá, eu não achei, tá ligado? Sei lá como é que funciona esse bagulho, mano. Aparentemente, não tem vermelho, cara. Tipo, eu não baixei o software dele. Eu nem quis, tá ligado? Eu vi lá, mano. Parece meio complicado, tá ligado? E com preguiça. Porque ele tá funcionando. Isso tá funcionando pra que eu vou mexer, tá ligado? Esses analógicos dele, dá pra você tirar. E colocar outro. Você mesmo é só puxar. Vocês sabem como isso funciona, né, mano? Eu não vou tirar aqui, porque eu só tô com a mão aqui pra gravar e tomar medo. Mas, ó, essa capa aqui, cara, vocês podem tirar ela, mano. Ela é meio que magnética, tá ligado? É, eu tirei o melhor aqui pra vocês verem o LED. Mano, vocês podem jogar assim se vocês quiserem. Vai ficar meio esquisito, a pegada não fica tão legal. Porque essa partezinha aqui da lateral vai simplesmente ficar pegando aqui na sua mão e vai ficar uma bosta, né, mano? Mas, cara, esses botõezinhos aqui não dá, mano. Esses botõezinhos são maravilhosos, meu mano. Sério. Aqui é o analógico dele, mano. Tá vendo? O que eu achei meio paia é que fica muita amostra ali dentro, cara. Eu sei lá, facilmente pode cair alguma coisa aqui. Caraca, não foca essa merda. Vou colocar essa capinha aqui de novo, mano, que tá me dando agonia. Já era, ela encaixou aqui, mano. É bem prático, tá ligado? Indo pra trás dele, meu mano. Ele tem esses botõezinhos aqui na traseira. Que eu, sinceramente, não curti tanto. Achei meio fraquinho, tá ligado? Mas é aquilo, eu não uso, tá ligado? Então, pra mim, tanto faz isso daqui, meu mano. Aqui a gente tem umas chavinhas. Que é pra 2.4, né, pra você usar o dano. Tem a função PC, que eu imagino que seja pra você conectar Bluetooth no PC. Tem o Switch. Tem aquele que tá escrito em chinês ali, que é pra celular, meu mano. Então, tudo fica bem separadinho, pra quando você quiser jogar... Isso só muda, mano. Aí não fica, tipo, um Bluetooth reconhecendo esse controle aqui. E aí, você tem que ficar desconectando de um e pra outro, tá ligado? Nossa, fica muito mais simples. Tanto que se eu conectar aqui no Switch e eu clicar aqui pra ele ligar, ele vai ligar o Switch. No momento, ele tá conectado aqui no meu computador, mano. Quer ver? Antes de eu mudar essa chavinha aqui, deixa eu desligar o controle. Desliguei o controle. Vou mudar a chavinha aqui pra Switch, ó. Aí, ó. Eu coloquei no Switch. Vou ligar o monitor aqui, mano. Ó, o Switch tá ali, meu mano. Vocês conseguem ver daqui, né, mano? E agora eu vou clicar aqui pra ligar, mano. Ó, ligou aqui. Conectou ali, meu mano. E um detalhe, cara. Eles sabem que a maioria das pessoas aqui são muito acostumadas a clicar no B pra confirmar. Então, quando você conecta ele no Switch, automaticamente inverte alguns botões aqui, esses botões aqui, meu mano. Mas pra você voltar ao normal, é só você segurar aqui e no A, mano. Por 5 segundos, velho. Vibrou, pronto. Já era. Ficou igual um controle de Switch normal. Fica bem melhor, né, mano? Porque algumas coisas ali vai ficar meio bugado, não vai dar certo e puta merda, eu entrei no Fifa, no Fifa. Pelo amor de Deus. Em relação a vibração, mano, que tinha nos gatilhos deles, você pode mudar a vibração aqui, ó. Puta que pariu. Mano, vibra muito, cara. Não sei se vou conseguir mostrar. Um LED vibra muito. É gostosinho, cara, tipo, de jogar assim. Mas a longo prazo incomoda, tá ligado? Eu não curto muito vibração no controle. Quando eu vou jogar, eu desligo, tá ligado? É só você segurar aqui e pronto. Você diminui e pronto. É, desligou a vibração. Pra você que não gosta de LED, você pode diminuir aqui, ó. Eu liguei o LED e é assim que eu jogo. Porque é assim que ele gasta menos bateria, meu mano. Em relatos que eu li na internet, esse controle com o LED ligado, ele dura em média 6 a 5 horas a bateria dele. E com o LED desligado, ele dura ali por 10 horas, mano. Sinceramente, pra mim, tanto faz. Eu desligo mesmo. Mas, cara, eu não jogo 6 horas, mano. Então, se eu jogasse com o LED aqui ligado, com a vibração também, a mim tanto faz, tá ligado? Porque eu não iria jogar 6 horas, mano. Não tenho tempo e também, sei lá, não tenho mais ânimo pra jogar tanto tempo assim. Deixa eu voltar ali pro LED aqui, mano. E falar pra vocês, eu acho que ele fica até mais bonito assim, desligado, cara. Eu não sei, dá um charmezinho. Deixa eu ligar o LED de novo. Pronto. Liguei o LED de novo. Ah, e você pode sim, mano. Você pode sim conectar no seu computador via cabo pra você jogar via cabo, caso assim você prefira, né, mano. Mas, sinceramente, cara, você nem vai sentir delay, mano, jogando com ele no dungle, tá ligado? Então, no Bluetooth mesmo, você não sente delay, cara. No controle, você sente menos delay do que teclado e mouse. Então, pra mim, não tem necessidade de você jogar com ele conectado via cabo, tá ligado? A não ser que você queira jogar com ele carregando, né, mano. É outra coisa. E, aliás, esse daqui é o G5 Pro Max, tá, mano? Não confunda ele com o G5 Pro. Esse aqui não é só a basezinha que é de diferente dele, não, mano. Esse daqui tem algumas coisas que foram consertadas nele. O analógico é melhor. Tem mais algumas outras coisas que eu esqueci. Ah, e essa função aqui do gatilho aqui, vibrar, é só dele também. Não tem no G5 Pro que eu saio. E a basezinha não vem do G5 Pro. Você vai ter que carregar ele no cabo, que, mano, na moral, eu prefiro carregar na basezinha porque eu termino de jogar, eu coloco ali, depois eu tiro e jogo, já era. É bem melhor, tá ligado? E pra não ficar chato o vídeo, tem pra jogar algum jogo aqui no Nintendo que provavelmente vai ser o Zelda Tears of the Kingdom, mano. Acho que é assim que fala. Deixa eu colocar agora o meu celular no meu peito, mano. Rapaziada, mudança de plano. Não consegui filmar ali no meu computador. Porque não ia aparecer o controle, tá ligado? Por conta que o monitor, mano, ele tá muito pra cima, tá ligado? E não ia aparecer o controle. Eu ia falar, ah, mano, é melhor gravar só no Switch, já é. Bora de Zelda, mano. Esse aqui eu nunca mostrei, tá? Porque eu acabei de começar a jogar ele. Eu zerei o Zelda Breath of the Wild. E, mano, que jogão, cara. Eu só achei meio paia você não poder continuar jogando no seu mundo após zerar, tá ligado? Isso é muito chato, mano. Se você quiser jogar depois de zerar, você tem que voltar no save antes de você enfrentar o chefão, tá ligado, mano? Não faz o menor sentido isso. Espero que eles tenham corrigido isso nesse Zelda. Mano, um bagulho que eu estranhei desse Zelda, cara. É que, tipo assim, mano, dá pra você colocar uma pedra no escudo, tá ligado? Ou então na espada, o que fica mais zoado ainda, mano. Se liga. Parece isso aqui. Tá mal... Mano, fica muito esquisito, cara. Quem teve essa ideia, maluco? Esse poder aqui, cara, ele pra mim é genial. Você poder juntar as coisas, tá ligado? Você mesmo, seu próprio barco, tá ligado? Isso pra mim é, mano, é bizarro de legal. Nossa, esse daqui, mano, se eu tivesse jogado isso aqui quando eu era criança, que obviamente não tinha, né? Quando eu era criança. Mas se esse jogo aqui existisse quando eu era criança, eu provavelmente não ia jogar porque eu nunca tive no Nintendo, né, mano? Mas se eu jogasse isso daqui na minha infância, moleque, eu ia passar, tipo, 24 horas no meu quarto jogando isso daqui. Isso aqui é maravilhoso. Bom, meu objetivo é subir ali naquela montanha. Então bora lá ver se eu consigo. Mas, mano, eu tive uma ideia aqui. E se eu juntar todas essas árvores e fazer uma ponte? Achei ali em cima, ó. Não viu foda de filmar assim, mas eu acho que dá pra ver. Bom, vamos lá. Vamos quebrar essa árvore. Bom, vamos juntar ela com essa daqui, ó. Como é que é o tamanho disso, mano? Aí, rapaziada, deu certo. Então se liga, mano. Eu queria subir ali. Com meus poderes, eu juntei a árvore, tá ligado? Todas as árvores que eu cortei e fiz uma ponte, cara. Mano, sei lá, eu fico impressionado com essas coisas, tá ligado? Por algum motivo eu fico impressionado. Pô, que jogo bom, mano. Que jogo legal, tá ligado? Cuidado com a ilha. E pronto, cheguei, mano. Caraca, mano. Que jogo legal. Se sobe uma montanha, você já fica impressionado com o jogo, mano. É bizarro. Vamos ver o que tem no baúzinho. Ó, lembra que eu falei do giroscópio, ó? Você mexe o controle, você mira. E que pra mim, mano, mirar no controle aqui, no Zelda aqui, o arco, mano, no giroscópio é bem melhor, tá ligado? Do que você mirar assim, ó. Mirar no analógico é uma coisa triste, mano. Puita vida, mano. É muito triste. E como eu falei, mano. Por exemplo, ó. Mas, ó. Se eu clicar mais uma vez, ó. Ele fica pulando sozinho, mano. Ele fica clicando várias vezes sem eu mexer. Isso é muito bom, tá ligado? Às vezes você, sei lá, mano. Você vai jogar um jogo online. Você não pode ficar parado e você precisa mijar, tá ligado? Você deixa no macro e vai mijar, tá ligado? Você não vai ser desconectado por inatividade. Porque sim, eu já fiz isso no Hotlink. Mano, acho que deu pra entender bem, tá ligado? Esse controle aqui, cara. Ele é maravilhoso. Ele é muito bem construído. É muito lindo. Acho que a gente pode dizer que esse controle aqui tem um molho, né, cara? Esse controle é muito bom, mano. Esse controle que eu faço questão é de fazer propaganda de graça. Porque eu acho que assim, mano. Ninguém mais gasta, tipo, R$500 igual a idiota. Ninguém mais gasta R$500 em controles como o de PlayStation 5, que é bom. Mas vai dar problema no analógico, mano. É inevitável, tá ligado? Uma hora vai dar. Esse daqui não, mano. Esse aqui, mano, o analógico dele nunca vai dar defeito. Muito provavelmente. Mas enfim, mano. É isso. Se vocês quiserem me ajudar, comprem pelo meu link que tá na descrição, beleza? Ou no comentário fixado, meu mano. Ah, e se vocês puderem, curte o vídeo aí. E se inscrevam, beleza? Enfim, é isso. Tamo junto, meu mano.